Eu tenho dentro de mim, aproveitar que eu estou com pessoas aqui maravilhosas, um bom médium, ele pode falar que ele vai intitular, eu sou um bom médium hoje, quando ele não está preso a coisas materiais e quando ele não teme a morte. Procede isso para vocês também? É, o não temer a morte é básico, porque senão esse médium é fraco. É fraco. Não tem confiança nem para ele. Agora, não ter desejos materiais, a gente precisa de dinheiro para conviver. Porque o lance é não viver em função da grana. Aí, um bom médium, ele lida bem com essas questões. Não é que não goste de dinheiro, porque dinheiro é necessário, mas não é objetivo. Não é, você não vive em função disso. Tem que pagar os boletos, mas não tem que perverter a consciência por causa de grana. Exatamente, porque eu falo que tem muitos que são, eu não quero morrer porque não quero deixar carro, esse é apego. Vai deixar até o corpo, quanto mais o carro. Olha, a analogia que eu faço, o corpo é um táxi. Nós somos o taxista, o espírito. Então, a gente encaixou no veículo, que é o táxi. É o veículo. A gente precisa do táxi para girar na vida, cara, é o veículo. Terminou o dia, você deixa o táxi na garagem e sai, que é a saída do corpo durante o sono. Então, eventualmente, o dia que bater máquina, fundir o motor, você cai fora do táxi, que você não é o veículo, você é o motorista. Então, o que é a quebra do motor, a morte? O que é o cemitério? O ferro velho desmancha. Mas você não é nada daquilo, você é o taxista, cara, o motorista. Você não é o veículo, você não é o ferro. Muito simples de entender. Então, essa é a analogia que eu uso de entender. Muito interessante. E a gente precisa girar durante o dia, por isso o valor que tem que ter com o corpo, o respeito ao corpo. Porque eu conheci, Sando, espiritualistas que desprezavam o corpo, não entenderam nada, cara. Só queriam viver a parte espiritual abstraída e negavam o valor do corpo e achavam que tudo aqui era ruim. Totalmente desequilibrado esse pessoal. Felipe, eu tenho falado muito nisso, ultimamente, da última vez que eu vim, eu não falei isso. Quando você pega alguém que se acha muito iluminado, muito assim, avançadinho, faz um teste com ele, põe um boleto na frente. O boleto tem data de vencimento e o boleto sempre vence. Então, quando a pessoa olha o boleto, ela aterra. Porque ela pode ter se chamado Ananda, não sei o quê, mas o boleto persegue ela com o nome atual, o endereço atual. O boleto põe ela com o pé no chão.